Pelo bloco do PSTB, deputado Nilson Leitão, pela liderança. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero aqui usar esse momento para talvez alertar a presidente Dilma, que eu não sei, talvez, se ela saiba ou não, mas é importante avisá-la que o Brasil está vivendo um momento de recessão. Talvez ela ainda não compreendeu o momento da economia que nós estamos vivendo. Mas é muito importante que alguém avise a presidente Dilma, que tem algumas centenas de milhares de caminhoneiros Brasil afora, fechando rodovias, gritando por socorro, por um problema causado pela presidente Dilma. Um recesso, um aumento de preço do combustível e dos insumos que vive o dia a dia do caminhoneiro. Mas o que é o caminhoneiro para a presidente Dilma? É apenas mais um cidadão que trabalha para o Brasil? Será que ela consegue interpretar o que tem em torno desse profissional? O que é a vida desse profissional? O que significa para a economia brasileira esse profissional? Num país que não tem ferrovia, num país que não tem hidrovia, num país onde os modais de transporte não funcionam, onde dependem exclusivamente e praticamente das nossas estradas e rodovias, o nosso caminhoneiro é enxotado para a margem das suas BRs, das rodovias, sem uma chance de ouvir a presidente da República num momento desse. O que é que esse profissional deseja? Deseja, deseja implorar a presidente Dilma que ela não use o caminhoneiro ou o profissional da estrada, aquele que leva a mercadoria, a comida, o PIB brasileiro, sob a sua carroceria para poder equilibrar a balança comercial e gerar emprego no nosso país, que não leve a ele simplesmente o custo e o preço da corrupção da Petrobras. Não foi ele que roubou a Petrobras, não foi o motorista de caminhão que assaltou a Petrobras, ou que enxou a máquina do governo, mas que agora, sem nenhum critério, nenhum critério de aumento do combustível, apresenta a conta para o contribuinte. Mas apresentou também para a passagem do ônibus, apresentou também para o trabalhador normal, para o taxista, para aquele que sai da sua casa para trabalhar com o seu carro. O combustível no Brasil aumenta enquanto o mundo passa a abaixar o preço do combustível. A redução é mundial. Somente o Brasil tem uma conta ao contrário. Eu quero aqui alertar. Essa paralisação dos caminhoneiros do Brasil não é apenas um movimento de um setor ou de uma categoria. Lá no meu estado de Mato Grosso, onde se produz a maior quantidade de grãos desse país, onde se produz a maior quantidade de carne desse país, não vai conseguir produzir a metade da produção de soja. Já tem quase 100 milhões de reais de prejuízos anunciados para os próximos dias, só na produção de carne. E por que está acontecendo isso? Porque já está faltando o diesel naquela região, devido à paralisação. Lá no estado de Santa Catarina, Colato, não é diferente, está quebrando aquele estado. Lá no Rio Grande do Sul, deputado Asmar Terra, não é diferente, também está quebrando aquele estado. Lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, no Nordeste Brasileiro, lá em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro. O que a Presidente da República fez como resposta? Mandou a polícia. Mandou na pancadaria, na porrada, no chicote, para poder desobstruir as estradas. Não tem diálogo com o governo ditador, corrupto, que assaltou a Petrobras e que passa a conta para o brasileiro. Ela está brincando com o Brasil. E depois, quando a sociedade fala em impeachment, fala que é golpe. Golpe é do governo brasileiro, que aumentou os preços e colocou no bolso de cada brasileiro. O deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, que não pôde usar essa tribuna hoje, disse Deputado Nilson Leitão, não sei mais o que vamos fazer. Hoje, nós estamos aqui, estarrecido, vendo a reação do governo brasileiro. A Advocacia Geral da União vai ao TCU, vai à polícia rodoviária, pedir para que vá com violência desobstruir as estradas. O que a Advocacia Geral da União deveria fazer, o que o Ministério da Justiça e o Ministro da Justiça, ao invés de se reunir com advogados do Petrolão, deveria ir à Polícia Federal para mandar prender aqueles que ainda estão soltos do roubo da Petrobras. Mas não, mais uma vez, se posiciona contra os brasileiros, que labutam, que dão o seu suor, que caleja a sua mão para poder fazer a economia do Brasil girar. Eu não consigo compreender a cabeça da Presidente Dilma. Se ela tem uma missão, que é de se manter no poder. Se ela tem uma missão, que para se manter no poder, tem que ser às custas da mentira, da inverdade, da promessa falsa, até aí já é insuportável. Mas às custas do suor do brasileiro, como é do caminhoneiro, que é do brasileiro comum, aquele que faz a economia girar, aquele que enfrenta as piores estradas que existem aqui na América Latina, aquele que enfrenta as estradas que são as piores em países produtores como o nosso. O que tem de troco é uma banana da Presidente Dilma. A Presidente Dilma é a maior golpista da história recente do Brasil. Golpismo tem que ser um sinônimo de Presidente Dilma. Não vem acusar a oposição de golpe. Não vem querer falar que a oposição está construindo um golpe. Golpe é mentir para o seu povo. Golpe é fazer o que está fazendo com o seu povo. Não é apenas com o setor ou com o outro, é com todo o povo brasileiro. A recessão está aí. O desemprego está aumentando. Os juros cada vez mais. A inflação cada dia mais na cozinha da dona de casa. E será que só ela não percebe isso? Tira esse olhar que ela tem de presunção e tem um pouco de humildade diante do cargo que ela acabou de ser releita, cheia de dúvidas, cheia de mentiras, mas foi releita. Nós não contestamos isso. Ela poderia ter esse ar de humildade nesse momento, convocar toda a sua equipe interministerial, que não são poucos, quem sabe, dos 39 ministros, vai ter alguém iluminado para mostrar para ela que o caminho que ela está tomando é errado. Tomara que tenha alguém dentro da equipe da Presidente Dilma que possa ter a sabedoria, a humildade, a humanidade de perceber o que ela está fazendo com o Brasil. Nós temos que convocar os ministros aqui sim, o do transporte, da agricultura, o da justiça, da casa civil e de Minas Energias para dar solução e não convocar a polícia para bater em caminhoneiro e tentar tirar na pancadaria aqueles que fazem o Brasil girar. Lamento, Presidente Dilma, lamento mais uma vez a sua incompetência, a sua inoperância, mas acima de tudo, a sua desonestidade intelectual com o povo brasileiro.